Você com certeza já conheceu aquelas pessoas que não conseguem parar de falar, que falam o tempo todo? Você olha para elas, elas são praticamente incapazes de ouvir e só falam, 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 falam. Por que que isso acontece? Primeiro, quando a pessoa não para de falar, isso tem nome, né? Isso chama, olha um nome feio, até chama logorréia. Olha que coisa, parece até uma doença venérea, né? Logorréia, logos de fala e réia em expansão, né? A doença venérea porque tem muito pus em expansão, para você ter claro isso daí. E por que que isso, afinal de contas, acontece? Basicamente, tem três motivos, três motivos, para que a pessoa fique nesse estado, permaneça nesse estado ou entre nesse estado, né? Primeiro é pelo fato de a pessoa estar excitada. Então, estados de excitação, situações onde a adrenalina está correndo mais alto, coisa e tal, essa energia latente precisa, de alguma forma, ser colocada para fora. E uma das maneiras que as pessoas acham de colocar para fora, evidentemente falando, não é todo mundo que acha essa maneira de colocar para fora, tem gente que precisa dar soco no outro, né? Mas a maior parte das pessoas acaba falando muito. Então, a excitação, com certeza absoluta, é uma das razões pelas quais as pessoas têm logorréia. Uma outra coisa que é um superlativo da excitação são os estados eufóricos. Quando a gente está muito animado, quando a gente acha que o mundo vai estar ao nosso favor, quando a gente acha que a gente é muito bom, que a gente consegue as coisas, que a gente conquista, isso leva para um estado que vai além da excitação, é o estado da exaltação. Estar exaltado. Exaltado fala forte, exaltado fala alto. Na euforia ele fala de uma forma animada, nos estados mais irritados tem a exaltação irritada, ele fala de um jeito mais bravo, mas mesmo assim a gente chama de um estado de exaltação. Então, na euforia você tem essa exaltação e a pessoa fala muito mais alto. E o outro estado clássico é quando a pessoa está ansiosa. É ansiedade, para quem não lembra, para quem não sabe, é um estado semelhante ao estado de medo. Tem excitação na ansiedade, evidentemente tem, e tem aquela sensação de que alguma coisa vai vir de fora que pode nos prejudicar, que pode nos causar prejuízo. E isso excita, né? Isso bota a pessoa para falar como uma tentativa desesperada de estar se livrando do perigo. Tem gente que é o tempo todo assim, né? Tem gente que é o tempo todo ansiosa e tem gente que fica o tempo todo falando sem parar. Meio, meio, meio chato, né? Não é? Meio desagradável. Se você é um desses mil perdões, minha intenção não era criar casos. Não, era só dar um alerta. E se você ouve essas pessoas logorreicas, tenha paciência porque elas não são culpadas, porque elas estão num desses três estados emocionais. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, eu sou médico, eu sou psiquiatra, e eu vim aqui para ajudar vocês do R7 através do Instagram ou do YouTube. Um grande abraço.